Essa aqui é uma piscina olímpica E eu sou o melhor nadador dessa piscina Ah é, Problems? Em quanto tempo você consegue Terminar essa piscina aqui, então? Deixa eu verificar, Cadu, vou começar aqui uma corrida Vou competir contra outros corredores E pra eu correr mais rápido, mano, eu só preciso clicar Cara, clica, 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 clica E depois de um bom tempo correndo É, pelo visto vai demorar Pra eu terminar essa piscina E vai, 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 isso! É, tudo bem que eu fui o último, mas eu terminei em 57 segundos Tá, eu não fui tão bem assim Mas você acha que faz melhor que eu, Cadu? Tudo isso, Problems, é claro que eu faço muito melhor que você, olha só Aí, rapaz, já tô em terceiro lugar Calma aí, corre, 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 corre O que? O Cadu tá indo muito bem, velho, não é possível Já tô chegando e eu vou chegar em 14 segundos Isso é muito bom Caramba, cara, o Cadu tá muito na minha frente, mano Em 14 segundos Exatamente, rapaz, eu sou o melhor nadador desse servidor Olha aqui em cima da minha cabeça Tô com 2 mil de velocidade Pois é, eu tenho que superar o Cadu Ah não, pelo amor de Deus, você se acha melhor, Cadu? Só com 2 mil? É, 2 mil é bastante coisa, meu Se eu só tenho 1 Mas tá falando o que, Flopado? Só tem 1 mil aí Eu só tenho 1 milhão E eu ainda tenho 3 pets lendários Enquanto o Cadu tem esse Flopado aqui que não vale de nada Isso aqui não importa muito não O que interessa é o tempo de corrida Você fez em quanto tempo, Cadu? Eu fiz em 14 segundos Só bom demais Eu quero ver quanto tempo você consegue fazer, Mel Quero ver se você consegue superar o Cadu 14 segundos é uma eternidade Você vai ver que eu consigo mais rápido Se liga só Essa eu quero ver Ah, vai começar Será que ele consegue mais rápido, meu? Vamos lá, já tô em primeiro O que é que ele tá dando muito rápido? Não é possível? O que é isso? Ganhei com 5 segundos Muito fácil Todo mundo é meu pato aqui Ah, cara, tá de brincadeira, velho Consegui em 5 segundos, cara Eu tenho que treinar, mano E pelo visto nesse jogo A gente treina, cara Bem aqui, mano A gente fica nadando na piscina Pra aumentar o nosso poder É... Cadu, eu não tô me sentindo muito bem, não, rapaz Tô batendo a cara na parede aqui Isso sim Ah, rapaz Eu sei que é grande demais pra piscina Tô de suave aqui, ó Enquanto vocês ficam aí nessa piscina de flopado Me dá licença Com a minha piscina VIP O quê? VIP? Não é possível VIP? Ah, como é bom O quê? Ela nem deve ser tão boa assim Olha a velocidade que ele tá nadando Como é que eu entro aqui? Sai da minha piscina Ah, tem que pagar robô, Cadu, pra variar, né? Brincadeira, cara Só desse jeito mesmo, pra ele ficar forte Ah, mano Eu já tô vendo um monte de exclamação aqui, cara Eu já vou obter um monte de recompensa, velho Tem aqui, ó Presente de dia Diário, beleza Eu consegui dois pets com essa brincadeira Olha, inclusive um que me dá 11x de poder, mano Já ajudou bastante Tem aqui também um pacote Que eu posso reivindicar gratuitamente Boa, me deu outro pet de 20x, mano Tá, já tô começando a ficar melhor Também tem essa recompensa de login Que vai me dar o quê? Esse gato de 120x Ah, garoto Já vou tirar esse pet flopado aqui Vou equipar esse gato de cibernético Cadu Olha o meu poder subindo, rapaz Olha o meu poder subindo aqui Eu tô subindo rapidão Ih, rapaz, tá potente mesmo É, mas peraí Eu tô notando uma coisa Por que você tá com óculos na cara, Cadu? É, você não percebeu, né Olha aqui atrás, rapaz O que é isso aqui? Isso aqui é uma loja de óculos Quando você chegar em um nível de poder Você pode pegar um óculos novo Ah, entendi Os óculos, eles pelo visto Aumentam o número de poder que eu ganho, velho Que da hora, cara Agora eu tô com óculos azul Tô muito estiloso, rapaz Todo mundo não precisa de um desse, né E como eu tenho que ir nos poder Eu já posso também ir pra próxima piscina, cara Tô ficando muito forte, muito rápido Acho que eu vou te passar, hein, Cadu Já tá com seis mil Não, calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Não, não tô com seis mil, não Tô com nove mil, Cadu Não, calma aí, rapaz Posso... Não, peraí que eu já vou pra sua piscina também A gente vai nadar junto, tá bom? Como é que você conseguiu esse pé? Eu já tô com quinze mil, Cadu Já te passei, rapaz Em breve eu passo o mel Até parece que você vai me passar Você tá nos luzes atrás de mim, rapaz Olha só Você ainda é iniciante 1 Que vergonha Pera, por que você é iniciante 1x? O que é isso aqui, Cadu? É número romano, rapaz É iniciante 9, isso aqui Mas é, eu tô nos luzes à frente de vocês Dá licença Mas como é que ele evoluiu, Pera Tem um botão de renascimento aqui, cara Eu preciso de 10 vitórias pra renascer Pelo visto, mano Pra eu poder conseguir vitória Eu devo ter que participar da corrida, cara E olha isso, mano Eu tô indo super rápido, rapaz Eu tô em terceiro na corrida Eu já vou melhorar meu recorde Cadu, seu recorde era de 14 segundos? Isso aí, só subindo O meu recorde é de 9, rapaz Com licença Pois é Não, não, não Calma aí, calma aí Que eu vou correr de novo Você vai ver Com essa brincadeira Eu já consegui, mano 126 vitórias, mano Eu já posso renascer, cara E eu posso ir fazendo isso Várias e várias vezes, mano E renascendo Pra conseguir mais e mais poder, cara Então eu vou continuar correndo aqui Várias vezes Já consegui mais uma vitória Fiz em 9,46 dessa vez Cada vez eu tô indo mais rápido Renasci de novo E olha, cara Com isso eu desbloqueio Uma trilha nova, velho Ela me dá mais poder, aparentemente Que interessante A cada vez que eu renasço Eu desbloqueio mais e mais delas, velho Bom, meu Parece que eu já tô chegando No seu recorde, né Quanto que é o seu melhor tempo mesmo? É 5 segundos, rapaz Você acha que vai conseguir bater mesmo? Boa sorte Eu tô com 9, velho 9 é bem perto E qual que é o seu recorde, Cadu? Como você pode ver Eu sou iniciante de 4 Eu vou ver meu recorde agora, rapaz Que ele tá aumentando de iniciante Eu também tenho que aumentar, mano Tenho que correr mais vezes Vai, vai Corre, corre, corre Corre que eu tenho que aumentar Corre que eu tenho que aumentar Corre que eu tenho que aumentar Ah, porcaria Foi só 10 segundos Você já me passou Que droga Passa aí mesmo, Cadu Já tô o dobro de você, rapaz E daqui a pouquinho Eu vou alcançar o mel Mas eu tenho que melhorar O meu recorde, mano Eu ainda não tô chegando em primeiro Na corrida, cara Tem um cara em segundo Quanto que é o tempo dele aqui, ó O recomendado é 100 mil Pra poder vencer dele, cara Então quer saber Eu não vou nem perder tempo, rapaz Eu vou é treinar muito Pra chegar nos 100 mil E beleza Já tô nos 50 Agora com licença, Cadu Não preciso mais nadar com você, rapaz Vou pra próxima piscina, tá bom? Eu não gostei disso não Volta aqui Oh, bem de boa E que nessa piscina Onde eu ganho muito poder, mano Vai ser fácil chegar nos 100 mil Deixa eu só dar uma olhada aqui Nas artes de natação Porque eu já devo ter aqui Obviamente um óculos novo, entendeu? Pra eu poder equipar um óculos de 4x Agora sim Eu vou chegar nos 100 mil rapidinho, Cadu Cadu tá no 40 mil Ele tá bem longe de mim A verdadeira preocupação mesmo É o Mel Inclusive, eu vi que o Mel tá meio sumido, Cadu Onde é que será que ele tá, cara? Entusiasta 2, 8 milhões Cadu Eu sou o melhor Como é que ele conseguiu tudo isso tão rápido? Eu também não sei, Cadu Isso não faz sentido Vocês querem que eu mostre o segredo? Sim Pode vir cá, vem cá Entra no portal aqui Vem, vem, vem Ah, ele tá de brincadeira Ele já foi pra próxima fase, Cadu Eu tenho que chegar logo nele Tá pra isso Eu preciso derrotar o treinador sênior, mano Que é o chefe daqui Então vamos treinar, cara, tá? Eu acho que eu já consigo derrotar o cara Que tá atrás de mim Isso vai, 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 vai Passa segundo, passa segundo, passa segundo, passa segundo Passa ele, pelo amor de Deus Ah, tá de brincadeira Eu fiquei em terceiro de novo Mas foi por muito pouco, mano Foi por 12 milésimos, velho Eu posso tentar isso de novo E eu acho que eu vou conseguir passar ele, velho Vai, 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 vai Passa, 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 passa Passa logo, passa logo, passa logo Isso, passei, rapaz Agora sim Consegui 600 vitórias E o meu novo recorde é 7 segundos Agora eu já posso renascer mais uma vez, cara E eu vou continuar farmando Pra conseguir renascer muitas e muitas vezes, cara Já que cada vez que eu renasço Olha isso, mano Dá um boost de 1100% No quanto eu ganho Tá, velho Pelo que eu ouviu Eu já posso conseguir mais presentes, velho Boosts e pets novos, mano Deixa eu ver se esse pet aqui é bom Ele é bem flopado É 4.6 Não vou nem querer essa porcaria Cadu, o Mel tá muito longe, cara Então eu acho que eu vou ter que pegar pesado, mano Pra poder vencer ele O que você vai fazer? Eu tô pensando em comprar esse ovo aqui, Cadu Que custa 199 Robux O que você acha? O quê? Caraca, é muito caro Boa sorte Eu não vou comprar não Deixa eu ver se tem outras coisas que eu posso fazer aqui, ó Passa mais animais vados Duplo vitórias Não Olha, eu posso até comprar pets diretamente Mas eles são muito caros, mano Acho que vale mais a pena eu comprar esse ovo aqui, rapaz Eu vou tá abrindo um dele por 200 Robux Vamos tá tentando Ah, beleza Eu comprei Tá vindo um ovo, tá vindo um ovo O quê? Cadu O quê? Eu sou muito soltudo, Cadu Eu ganhei um mítico de 12% de chance Ele me dá 300 vezes Meu Deus do céu É isso que eu preciso, Cadu É isso que eu precisava, Cadu Agora eu tô ganhando 5.400, Cadu A cada vez que eu nado, rapaz Eu tô ganhando bastante Não tô gostando Eu tô ficando muito pra trás Eu vou comprar um também Sério, Cadu? Tá bom Eu vou ganhar o que me dá 1.500 vezes Não tem jeito É, vamos ver se você vai dar sorte, né E aí, Cadu? Você deu sorte? É, mais ou menos Eu só consegui 80 vezes Não é muita coisa, não Pois é Você pegou mais flopado, Cadu Você deu azar Tá, mano Eu já consegui farmar até 500.000 E eu já posso pegar aqui um novo óculos E eu também liberei, cara Pelo visto, outro pet, mano Por tá jogando por 30 minutos, cara Vai me dar um pet de 100x O que eu posso substituir esse Firebat aqui Que é meio flopadinho Colocar ele no lugar E agora eu tô ganhando A cada natação 7.900 Eu vou chegar em 1.000.000 rapidinho E eu acho que eu tô mais que preparado, mano Vamos ver com o rápido eu tô correndo, velho Vai, 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 vai Velocidade massa O quê? Eu passei o primeiro Eu finalizei a corrida em 5 segundos, mano É isso, cara Eu preciso falar com o Mel, mano Ô, Mel, sai desse segundo mundo aí flopado aí, rapaz Vem falar comigo aqui rapidinho Fala comigo, Prolas Fala, careca Fala, fala O que você quer? Então, eu sugiro que todos se reúnam aqui Pode sair da piscina aí, Cadu Vamos fazer uma corridinha aqui O que vocês acham? Tá bom, vamos fazer Chegou o momento de fazer uma corrida, né Você pode começar aí, Cadu Porque você tá mais debilitado e tal Pode começar aí pra ver quanto tempo você faz, tá bom? Não, 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 eu tô melhor de todos, rapaz Tá melhor de todos Você acha que vai correr rápido? Confia, olha aqui Quero só ver, Cadu Vou chegar no Jai em 3, 2, 1 e... É... Fiquei em segundo Você terminou em quanto tempo, Cadu? 7 segundos e 53 É, 7 segundos é um bom tempo, não é, Mel? Não Não é bom tempo? Não Claro que é Não, realmente não é um bom tempo não, Cadu Mas agora eu vou mostrar pra vocês que é um bom tempo Ô, Mel, eu sinto muito, mas eu bati seu recorde, cara Você falou que você fez em 5 segundos, né? Se liga só nisso aqui Se liga só nisso aqui Vou começar a correr Comecei a correr Ativei meu autoclique Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Mel, eu sinto muito, rapaz Mas eu terminei em exatamente 5 segundos e 3 milésimos Você acha que você pode fazer melhor que isso? Acho que eu tenho certeza que eu vou provar, vem cá Deixa eu ir pra corrida Vamos lá, vai começar Não é possível 5 segundos é mais rápido fazer que isso, né? Não é possível, não é possível Tá, deixa eu ver Tá, consegui 4 segundos, obrigado, beijo O quê? 4? Pois é, tchau Não, mas... Ô, Cadu 4 segundos e 86 milésimos Ele tá bem perto de mim, Cadu O meu foi 5, 03 Eu vou passar ele Eu acho que vai demorar, mas tudo bem Não, não deve demorar não, eu tô muito perto dele, Cadu Eu só preciso conseguir os bônus dessa nova área dele, cara O que eu preciso pra passar pra próxima área? Derrotar o treinador sênior Ele eu já derrotei, ele é o top 1 lá E 62 mil vitórias Então eu vou conseguir isso Então vamos conseguir bastante vitórias, mano Aqui nas corridas, cara Vamos lá, boa Outra vitória Perfeito E finalmente, rapaz Eu já consegui troféu mais que o suficiente Pra eu ir pro novo mundo, mano O mundo que o Mel tá É esse aqui o tal mundo que os prós ficam, Mel? É esse aqui que você vive aqui? Caraca, tem uma área VIP de 438, Mel Eu posso treinar, Mel? Não posso? Claro Treina aí, treina aí Tá bom, obrigado Ô, Mel, por que eu não consigo treinar? Eu comprei Ah, não, Promo Você acha que a vida é fácil, rapaz? Ah, agora sim, Mel Pronto, tô treinando, tá bom? Vou te alcançar, rapaz Por quê? Você tá treinando no meu lugar? Não pode, não Sai daí, Promo Ah, Mel Tô nem aí, rapaz Tô nem aí Eu vou treinar aqui sim Eu tô te alcançando, você tá vendo, né? Nem aí, né? Nem aí, deixa eu... Pera aí que você vai ver o que vai acontecer Pera aí, deixa eu dar uma olhada nos seus pets Você tem aqui o meu gato Você tem aqui a minha fofinha Que flopado é esse aqui? Esse aqui qual? Esse dourado aqui Não é flopado não Deixa ele quieto aí, ele é bom Ele tem quantos de poder esse aí? Trinta-se Quanto? Trinta-se Quanto? Trinta-seis! Ah, o meu tem trezentos É só questão de tempo até eu te passar, seu Mel Acabou, acabou Como é que eu consigo um desse? Não sei, não sei Agora eu tenho que ver como é que eu posso fazer pra evoluir ainda mais, cara Pelo visto aqui nessa área tem novos óculos Boa, já coloquei um óculos vermelho Aqui também tem uma nova piscina Vê isso aqui, cara Caraca, eu tô competindo até contra um golfinho Que doideira é essa? Eu tô competindo contra um pato também Tá, mano, essa piscina aqui é muito mais longa, mano Muito mais longa mesmo, velho Demora muito mais pra chegar no final dela Nossa, eu demorei treze segundos, cara Que doideira Mas eu ganhei cento e vinte e seis mil troféus, mano Caraca, cara Isso é mais o suficiente pra eu poder renascer Caraca, eu acabei de notar uma coisa muito legal, velho Eu posso colocar meio que um equipamento em mim de natação, mano De mergulho Posso craftar eles, utilizando troféu e itens, mano Por exemplo aqui, essa calça de mergulho Ela custa setecentos e cinquenta e nove troféus E mais todos esses itens E ela aumenta a minha velocidade E pra eu conseguir ela, mano Pelo visto eu tenho que ir jogando, cara Eu consigo? Deixa eu ver se é assim que funciona Vamos nadar, vamos fazer mais uma competição Vamos fazer mais uma competição Tô chegando no final Ih, vitória, rapaz Olha isso, eu consegui dois de cada item, mano É, isso significa que vai demorar bastante tempo Até eu conseguir o nível máximo Eu tinha visto que eu precisava de sessenta itens Então eu acho que eu vou focar nos renascimentos mesmo Eu quero ir pro entusiasmo a nível um Que eu vou desbloquear uma nova trilha Então é só eu correr de novo E eu consigo mais troféu E agora eu posso renascer de novo Tá, beleza Cara, então isso aqui desbloqueou uma nova trilha, ó Ritmo 10% E tá, renasci mais uma vez E tá desbloqueada a trilha aqui, rapaz Ela me dá um aumento de quê? De 10% no ritmo Eu não sei muito bem o que quer dizer Mas eu devo nadar mais rápido com ela, velho Eu, pelo visto, já posso reivindicar gratuitamente E também outro renascimento, mano Exatamente, cara Eu renasci de graça, que bom E vamos treinar pra eu poder passar o mel, mano Eu não sei nem onde é que ele tá Será que ele tá em uma outra região farmando? Eu não quero saber, eu só sei que eu vou nadar o máximo possível E depois de treinar durante um bom tempo Mel, cadê você? Eu quero apostar uma corrida com você, rapaz Vamos brincar? O que que foi, Prons? O que que foi? O que que você quer? Eu quero bem Nossa, você tá desafiante 9 Como é que você conseguiu tanto? Pois é, pois é Olha aqui no painel Bom, mas o fato é que eu corro mais rápido que você, né, o mel? Eu não acho, não Eu não acho, não Então o que que você acha de você correr e ver quanto tempo você faz, hein? E aí? Deixa comigo Vamos ver, vamos ver Quer ver, ó Vou correr aqui, o melhor de todos Vamos lá Vai começar a corrida E aí, Mel, como é que tá a corrida aí, rapaz? Tá tranquilo Vou chegar com 10 segundos 10 segundos na piscina grande? É, pois é Aqui, ó Vamos ver 10.4, rapaz Eu fiquei em terceiro lugar e cheguei em 10.28 10.28, né? Então deixa eu dar uma corrida aqui Você acha que eu vou te passar, né, o mel? Vai Você não vai Já liguei meu autoclique Minha velocidade está no máximo É, mel Mel Você terminou em 10.4? Não lembro 10. alguma coisa Não lembra? 10. alguma coisa? Então, senhor Mel Eu queria chance de dizer Mas eu terminei em 9.59 Quê? Forte abraço, rapaz É só você olhar aqui em cima Eu passei, passei em velocidade Ah, isso não vai ficar assim não Não, 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 não Vou ter que treinar mais Pode ficar desesperado Pode treinar mais, rapaz Eu já te passei Finalmente, mano Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tchau